Música Tudo bom pessoal, hoje um tutorial mostrando como fazer a troca da lâmina do gatilho por uma lâmina de gatilho ajustável da QuickShot Este tutorial serve para carabinas BAM e CBC B19 Produto nacional extremamente bem feito, muito bem feito mesmo Música A ideia é fazer o tutorial utilizando o mínimo de ferramentas possíveis Então vamos para uma chave de fenda Philips, uma pequena chave de fenda, pequena mesmo e um alicate simples Música Neste tutorial eu vou usar uma carabina CBC B19 A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é remover a coronha do corpo da carabina Existem três parafusos que prendem a coronha Um próximo ao gatilho Que é justamente esse aqui que eu estou mostrando E os outros dois são esses daqui, um de cada lado Música 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 O procedimento de troca é igual tanto para as carabinas CBC B19 Quanto para as carabinas GAMO Porém as carabinas GAMO, modelo antigo, aquelas com gatilho em metal A lâmina ajustável não é a mesma Existe uma pequena diferença para evitar folgas Então vamos começar Próximo ao gatilho vocês vão identificar esse anel trava É necessário remover esse anel para que a gente consiga tirar o pino que segura o gatilho no lugar Que é esse pino aqui Para a remoção do anel trava, utilize a chave pequena Encaixe em um daqueles pequenos edifícios e puxe É mais uma questão de jeito do que de força Segure a arma com firmeza E só cuidado para o anel trava não espirrar para longe e você perdê-lo Agora vire a arma e para puxar o pino você pode utilizar o próprio alicate Ou se não, a chave pequena fazendo uma alavanca Assim que você soltar o pino, o gatilho vai se desprender do corpo da arma Música Do gatilho antigo nós vamos utilizar essa peça maior, esse pino Vamos encaixar, posicionar esse pino no novo gatilho Hora de pôr tudo no lugar de novo, é um processo reverso Gatilho encaixado, buraco centralizado Vamos novamente colocar o pino que prende o gatilho em posição Virando novamente a arma, vamos usar aquele anel trava, aquela arruela Para prender o pino que segura o gatilho no lugar Eu usei o bico do alicate para empurrar ela na posição Mas cuidado, as vezes escapa e voa longe Gatilho novo instalado, vamos fazer então uns testes preliminares para ver se está tudo bem Primeiro verifique se o gatilho está se movendo normalmente E depois faça o teste da trava, se ela realmente está mantendo a arma em segurança Feito isso, está tudo bem Vamos montar a arma novamente na coronha Carabina montada, vamos entender rapidamente como funcionam os ajustes O gatilho possui dois parafusos Um maior fenda e um menor do tipo allen A chave allen já vem inclusa Esse parafuso já vem pré ajustado de fábrica Provavelmente você não vai precisar mexer nele Ele serve para tirar pequenas folgas Caso elas ocorram O ajuste principal, que é o parafuso do tipo fenda Funciona da seguinte forma Se você girar no sentido horário Você está encurtando o segundo estágio Diminuindo o percurso e ao mesmo tempo deixando o gatilho mais leve Se você girar no sentido anti-horário Você está aumentando o segundo estágio Aumentando o arrasto e fazendo com que o gatilho fique mais pesado Não faça ajustes grandes Faça os ajustes de um quarto de volta, um quarto de volta Até chegar no ponto que você gostou mais Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar o joinha E se inscrever no nosso canal Maiores informações você encontra nos links no descritivo do vídeo E se inscrever no canal